Muitas famílias sonham com a casa própria e nessa manhã de sexta-feira, 22 famílias concretizaram essa conquista no distrito Bartira, que fica a uns 15 quilômetros da cidade de Rolândia. Na solenidade estavam presentes autoridades e representantes de cada família beneficiada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Realmente nós somos muito alegres e contentes, porque desde o começo do governo nós nos propusemos a acabar com o déficit de residências para as pessoas mais pobres. Aqui no Bartira hoje nós entregamos 22 casas, com mais 47 que estão sendo construídas, já estão sendo construídas, nós zeramos o déficit no Bartira. E com as casas que estão sendo feitas em Rolândia, nós vamos também zerar o déficit de casas lá em Rolândia. Então é um motivo de muito orgulho para nós, a nossa parceria com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com o governo do Estado, o governo central, a presidente Dilma, que tem, essa parceria tem dado esse resultado, ou seja, ajudando as pessoas que sonham com uma nova casa, que sonham em ter uma casa, estão realizando o seu sonho e nós ficamos, se eles estão felizes de receber a casa, nós estamos muito mais felizes de poder proporcionar essa alegria para esse povo tão sofrido. O assessor da Coapá, Companhia de Habitação do Paraná, José Roberto Matheus, ressaltou as parcerias feitas nesse projeto. Olha, a Coapá no Estado tem como objetivo atingir 100 mil moradias só na área urbana e mais 10 mil na área rural. O governador Beto Richa colocou em sua primeira ordem atendimento habitacional no Estado do Paraná inteiro. Nós estamos nos 399 municípios, ou com casas rurais, ou com casas urbanas. É uma das suas prioridades, o governo, e a Coapá, através do nosso diretor-presidente Munir Chauish, um grande entusiasta com a questão habitacional, tem feito por esse Paraná todo, esse exemplo do que nós estamos aqui assistindo hoje, vendo a entrega de 22 unidades habitacionais. Elcio de Lara estava presente e representando a Caixa Econômica Federal. Esse é um momento único, é um momento da entrega da casa própria, é um momento em que as pessoas realmente sentem o significado de um programa federal, como é o Minha Casa Minha Vida. E aqui nesse caso, 22 famílias recebendo a sua casa própria, a casa feita nos melhores padrões de qualidade, e que vão, com certeza, tornar a vida dessas pessoas uma vida mais tranquila, mais segura. Temos que ressaltar a importância das parcerias, né? É o governo federal, através da Caixa Econômica Federal, a Coapá e o governo do Estado, parceiros também nesse empreendimento, e a Prefeitura Municipal de Rolândia, né? Que deu todo o apoio e tem estado ao lado aí, para que a gente possa fazer com que esse recurso público federal, o recurso que existe, mas fazer com que ele chegue até as pessoas que realmente precisam. E o Minha Casa Minha Vida é isso, né? É possibilitar o acesso à moradia própria, atendendo esse sonho, mas principalmente, fazendo com que toda a economia tenha aí um aumento do seu giro financeiro por conta da contratação de mão de obra, do consumo de material, dos materiais aqui da região. Então, todo esse apoio traz aí a dimensão do programa Minha Casa Minha Vida. O Conjunto Habitacional recebeu o nome de Anselma Cavecchia. Elizabeth manifestou a emoção pela homenagem feita à sua mãe. Olha, eu estou bastante emocionada, estou muito feliz por essa homenagem que estão fazendo para minha mãe. Eu tenho certeza que a minha mãe merece, merece muito essa homenagem, porque ela sempre foi uma pessoa moradora daqui da região, desde que ela casou, desde que ela veio para cá, ela sempre morou nessa localidade. Então, eu achei muito importante eles terem dado essa oportunidade, essa homenagem para ela. Então, eu estou muito feliz, acredito que também o meu pai também está emocionado, está muito feliz, a minha irmã que está aqui. E toda a nossa família, com certeza absoluta, está muito feliz, porque essa homenagem vai ser uma coisa que vai ficar para sempre na memória da minha mãe, né? Então, a gente está muito feliz e agradece muito de ter tido essa homenagem para ela. A Adriana e o esposo Itamar, que atualmente moram na Avenida Rui Barbosa e pagam aluguel, já sabem qual o novo endereço, que fica na rua Antônio Venâncio 845. Está muito emocionado, é uma alegria muito grande, a gente pode morar na casa que é da gente, não paga aluguel mais, é muito emoção demais. E a expectativa é grande também da família, né? É, da família também, tudo feliz, tudo alegre, contente, né? Bem com o filho, vai sair do aluguel agora. É uma alegria muito grande, não tem nem para lá para agradecer. E daí, Adriana, já está planejando aonde você vai colocar os móveis, como vai ficar a mobília? Ah, já, né? Com certeza. A gente não vê a hora de entrar aqui, arrumar as coisas tudo no lugar, nossa, outra coisa. E a expectativa também é grande das crianças? Nossa, bastante, elas não vêem a hora, elas estão ansiosas, não vêem a hora de vir para a nova casa. E nada melhor do que sair do aluguel, né? Ah, verdade. Nossa, pagar aluguel não é fácil, né? Agora, então, só alegria na nova residência. Com certeza, bastante, muita alegria. O conjunto habitacional Anselma Cavecchia possui um total de 22 casas. O tamanho de cada moradia é de 40 metros quadrados, onde são distribuídos dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Thaísa, de 10 anos, Rebeca, de 5 e Gabriele, de 4, também se manifestaram quanto à conquista da casa própria. E quem está feliz com a casa nova? Eu! E aí E aí E aí E aí